Então, continuando o nosso papo, eu queria fazer uma pergunta. Você usou o termo biologia ancestral durante a nossa conversa. E aí, vamos explicar para o pessoal o que é? Como que isso se inclui no seu trabalho, como se encaixa no seu trabalho? O que é essa biologia ancestral na sua visão? Bom, então, na minha visão, a biologia ancestral, na verdade, são aquilo que você traz gravado no seu DNA, que são as experiências dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Enfim, a ciência nos coloca que a gente traz informações de quatro a cinco gerações. Então, significa que a gente tem muito mais informações dos nossos pais do que nossa mesmo para os nossos filhos, por uma questão muito lógica. Eles viveram mais tempo, eles têm mais experiências para acrescentar a esse DNA. Então, para mim, biologia ancestral, é você olhar para essa história, para como esses teus parentes que vieram antes de você, como que eles reagiam perante as experiências de vida deles. Porque você vai reagir igual ou muito parecido. A não ser que, por alguma motivação, alguma quebra de padrão, você consiga fazer essa mudança. Quebrar os ciclos familiares que a gente tem. Porque a gente vive de ciclos. E os ciclos estão pautados na biologia ancestral. Então, para o meu trabalho, eu levo isso em consideração. Então, da mesma forma que lá os russos falavam que você cria um carreiro em relação àquilo que você está vivendo emocionalmente, sobre os seus traumas, sobre as suas experiências aqui e agora, isso aconteceu com quem veio antes de você. E você traz isso na sua bagagem. Você vai ter respostas de positividade perante a vida, de virtudes perante essas características que você traz dos seus. Mas também vai vir as fragilidades que você traz dos seus anteriores. E esses seus dão uma base de como você vai funcionar. Que antigamente chamava de hereditariedade. Hoje nós chamamos de genética. De uma forma técnica, né? Genética, né? Genética. De uma forma bem técnica, é genético. Então, você... Hoje se fala assim... Ah, você tem pressão alta porque geneticamente teu pai teve. Então, você tem uma predisposição. Você tem um pré-caminho. Um pré-carreiro. Uma placa. Tem um caminho ali. Tem um caminho ali. Esse é conhecido. Você quer ir por ele? É uma escolha sua. Você pode ter uma atitude diferente perante a vida. E aí, normalmente, o que você vai enfrentar? Um ciclo familiar. E aí que eu caracterizo como biologia ancestral. Porque vai estar envolvido as histórias do seu clã familiar. Sim. Da história de vida da sua família. Que é justo influenciar a tua vida hoje. E é justo você ter o livre-arbítrio pra poder continuar nesta mesma estrada. Ou não. Fala, não, peraí. Eu vou querer agora ir pra Itajaí. Né? Porque talvez pra mim... Não é nem Porto Alegre, nem São Paulo. Eu vou pra Itajaí. Eu vou pra Itajaí. Entendeu? Então, isso pra mim é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Né? E eu chamo isso de uma condição biológica. De liberdade biológica. Que eu só posso ter essa liberdade se eu for consciente. Sim. Da onde eu vim, né? Que eu tô naquele carreiro, né? Exatamente. Que eu estou num carreiro pré-existente. Num carreiro que já me veio herdado. Que não fui eu que trilhei. A partir do momento que eu entendo onde eu estou. Quem eu sou. O que eu tô fazendo ali. Aí eu tomo posse dessa liberdade. De escolher um novo caminho. Exatamente isso, Jelana. Exatamente isso. E as terapias, vocês que trabalham, né? Nessa área da biologia ancestral. Sim. Com o que vocês fazem. Vocês estão dando a possibilidade das pessoas de trilhar esse novo carreiro. Esse novo caminho. Sim. Sem esquecer que aquilo faz parte da sua vida. Mas negar que aquilo faz parte da sua vida. Não te dá a possibilidade de escolher uma nova possibilidade. Escolher um novo caminho. Sim. É louco você botar isso em exemplos mais práticos. Vamos fazer isso do jeito que a gente costuma no consultório? Eu gostaria de explicar isso, né? Juntando a história do carreiro. Porque na PNL a gente explica desde o comecinho como é que esse carreiro se forma, né? Então, pra quem tá ouvindo a gente. A gente tá aqui falando carreiro, carreiro, carreiro. O que é um carreiro, né? Imagina que você mora em uma rua e você precisa ir na outra quadra. Você precisa ir na padaria. E a padaria, ela fica na quadra, né? Atrás da sua quadra. Então, em vez de você dar a volta pela calçada, tem um campinho. Tem um campo ali que atravessa aquela quadra. Então, em vez de você dar toda a volta na quadra pela calçada, você vai passar no meio daquele campinho. E aí, de tanto você passar no meio daquele campinho, não só você, como os outros moradores ali, começam a passar todo mundo naquele campinho. Então, o que que forma naquele campinho? Um carreiro. Carreiro. Que é uma estradinha, um chão pisado. Como se aquilo ali fosse, ó. Então, se você for por aqui, fica mais fácil. Ou é um atalho. Um atalho, né? Uma adaptação do caminho que você deveria fazer. Isso. Lá em Minas, nós falamos atalho, né? Vamos atalhar. Atalho. Atalho é estranho. Então, e aí, assim, ó. Trazendo para um mundo mais técnico, né? Os profissionais que estão vindo, isso é um engrama neural. Engrama. Engrama. Engramou. Engramou. Engramou, né? Ou seja, fez uma estrada. Fez uma estrada. Engramou. Então, essa é uma linguagem ainda aí mais técnica que a gente fala. Então, esse exemplo que nós estamos usando aqui, nós estamos usando para contar para as pessoas como que a gente forma as nossas manias. Isso. Nossos jeitos de fazer as coisas. Sim. Os hábitos. Os hábitos. Isso. Então, tudo que nós fazemos, nós criamos no nosso cérebro uma trilha, então, né? Esse caminho, esse engramo, esse... Esse caminho. Esse caminho mesmo. E aí, o que que o Mauro acabou de falar aqui da biologia ancestral? É que nós herdamos de quatro ou cinco gerações passadas os caminhos deles. Exatamente. Então, se a minha avó era lá uma boa de costura, por exemplo, ela tinha um caminho ali para dar jeito para as coisas, ela tinha... A minha mãe vai vir também aprendendo já esse caminho e eu também tenho uma facilidade para aprender esse caminho. E, às vezes, a gente aceita esse caminho, ele nos contempla, ele nos dá plenitude e, às vezes, a gente rejeita esse caminho, mesmo com as habilidades, né? Então, todo ser humano que nasce, ele nasce com essa história, mas também com a liberdade de poder modificar essa história. Sim. E até vou além, com a responsabilidade de ser melhor do que o antepassado, assim como os filhos têm que ser melhor, os nossos filhos precisam ser melhor do que a gente, no lidar com os problemas, né? Sim, mas, amor, nós vamos ter que cuidar com esse melhor aí, explicar esse melhor aí. Mas, no caso aqui da trilha neural, eu queria chamar a atenção para um aspecto, que ela tem... Para um aspecto, a trilha neural tem dois aspectos, né? Tem o aspecto físico e o aspecto emocional. Quando a gente fala de um hábito, é um jeito que a gente tem de fazer algo que ele é um jeito peculiar, eu faço sempre daquele jeito, e cada vez que eu passo naquele mato, ele baixa mais e vai abrindo, daqui a pouco é uma avenida, com sinalizada, iluminada e tal, né? Mas emocionalmente... Aliás, eu falei do emocionalmente, né? Fisicamente, dentro do nosso corpo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, porque o fluxo neurológico, ele tem um caminho fisiológico que ele tem que percorrer ali para fazer as conexões dentro do nosso cérebro. Então, ele vai sempre pelo mesmo caminho, né? Para eu pensar diferente, eu tenho que fazer novas sinapses cerebrais. Exatamente. Que é um outro caminho fisiológico. Então, não estou falando só do jeito de pensar, não estou falando só do hábito, não é isso. É físico, é hardware, não só software, né? Quando a gente fala hardware, é o computador, né? Se não tiver o pente de memória, ela não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Então, tem a questão física. E é isso que, às vezes, é mistificado na nossa terapia e o nosso papel, como a gente disse lá no começo, é desmistificar. Então, isso aqui não é uma questão de crença, de se não acreditar, não vai funcionar, de que é um papo louco, místico, energético, que tem o alinhamento dos planetas. Não, não é nada disso. Fisiológico tem um caminho neurológico, está no nosso DNA, muda a química do nosso corpo e isso tudo está ligado, ou podemos dizer que é a mesma coisa, do que o que a gente sente emocionalmente. Isso é muito louco. Então, isso que é trilha neural, só para a galera que está ouvindo a gente ter bem claro, né? E, a partir daí, o nosso papo aqui, é que tudo isso, ele veio uma parte disso, uma sinalização disso, vamos dizer que um GPS disso, uma base, veio dos nossos ancestrais. Mas veio como? Porque eu fiz uma oração para os mortos que não, não tem não. Bem, porque é da vida, é da natureza da formação da vida. Não é ilusório, é real, faz parte da estrutura orgânica de funcionamento humano. Nós nascemos através da carga genética deles. Deles. É, que vai vir cargas emocionais, que vai vir cargas de problemas físicos, sim, vai. Então, assim, sempre voltando para quem está ouvindo a gente, né? Talvez nunca, chegou de paraquedas aqui no Papo Agora, nunca ouviu sobre o que é um lance ancestral. Mãe cozinha bem? A filha, do nada, também tem uma facilidade para cozinhar, né? De onde veio isso? Está lá no nosso código genético. Beleza. Dessa mesma forma, você que está ouvindo a gente aí, está assistindo a gente, consegue imaginar quais outras habilidades ou emoções que vieram junto com isso? Então, é disso que a gente está falando. Junto com essa habilidade de cozinhar, que a mãe cozinhava bem, a filha cozinha bem também, veio uma tendência para depressão, veio uma tendência para hipertensão, para diabetes, para um monte de coisa, coisas que a gente julga ruins. Passei chata no casamento, né? Não sei quem que... Não sei, né? As vizinhas tudo, né? Desconheço, mas às vezes vem também. Também. E vieram também pré-disposições para coisas boas. Pessoa, sei lá, amável. Sim, ser habilidosa nos negócios, né? E aí, o que a gente trabalha aqui? O que a gente nota aqui, né? Fazendo paralelo com essas duas coisas, né? Isso que veio do ancestral emocionalmente e isso que veio do ancestral fisicamente, né? Que são a mesma coisa, traduzido de forma... Interagindo, né? Então, trazendo aqui para a nossa terapia, o que a gente pega aqui direto? A pessoa está andando na trilha lá no mato, o mato está baixo, aparado, bonitinho, iluminado, sinalizado, pedagiado. Sem pedagiado sempre está. Sempre está. E ela olha para aquilo tudo e fala... Ah, ninguém fez isso antes de mim, não. Isso aqui veio do nada. É. Sim. Eu sou a dona disso. Não tem como. Sou eu que faço o meu caminho. Isso aqui, eu vou trilhar porque sou eu. Eu que fiz, eu que mereço e acabou. Eu acho que aí a gente perde a oportunidade, né? De realmente modificar alguma coisa. De sair desse padrão, desse engrama, né? Que a gente fica preso. Pois, né? E eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas a minha visão é que o ser humano, ele nasceu para ser livre. Não é para ser anárquico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é para ser livre, né? Nos foi dado o livre-arbítrio biológico. Sim. Nos foi dado, inclusive, o livre-arbítrio de crença também. Mas o livre-arbítrio biológico nos foi dado. Então, nós temos a possibilidade de mudar qualquer condição fiosbiológica a partir do momento que a gente tem uma nova ação. De sair, como a Juliana falou, do caminho que a gente escolheu para encurtar, para ir até o local que a gente queria. E não dar a volta na quadra, que pode ser pela direita, pode ser pela esquerda. Você pode andar duas quadras para lá e voltar e vir pelo mesmo caminho. Sim. Mas a gente acaba escolhendo aquele que a gente encurtou, aquele que a gente fez uma adaptação. E essa adaptação nos mantém, às vezes, presos. Sim. E volto a dizer, nós temos a possibilidade de modificar isso. Preso e limitado, né? Ah, sim, sempre. E o que o Luiz falou, que nós, como gerações futuras, temos até uma obrigação de sermos melhores do que os nossos antepassados. É no sentido de... Vamos voltar lá na quadra, né? Então, a minha avó cortou a quadra ali no meio, né? Começou esse caminho. Sim. E aí, minha mãe também passava ali. Só que aí, a minha avó passava e era no barro. Então, quando chovia aquilo ali, fazia barro. E era complicadíssimo. Mas era o caminho que ela pegava, era mais rápido ir por aqui do que dar a volta na quadra. Só que aí, minha mãe foi lá e jogou umas pedrinhas. Uhum. Jogou uma brita lá para... Sim. Para não ficar barriado. Sim. E aí, quando eu vou passar ali, eu posso, então, botar uma calçada. Sim. Eu posso pavimentar aquilo ali, botar alguma coisa melhor, plantar umas florzinhas. Ou eu posso escolher fechar esse caminho e ir pelo outro lado da quadra, porque hoje é mais seguro, ou é mais viável, ou quando eu passo... Então, eu só consigo fazer isso de ser... De fazer melhor do que os antepassados quando eu estou atento e quando eu sou grato por aquilo. Você quer ver uma história que mostra bem isso aqui? As catedrais, as grandes catedrais do mundo, elas foram construídas em séculos. Sim. Então, o que aconteceu? Uma geração foi lá e fez o alicerce. Porque isso foi feito antigamente, não era que nem hoje, que você levanta uma obra... Em meses, né? Imensa em meses. Não, eram gerações que passavam. Manual. Manual, você tinha que cavar, você tinha que... Então, uma geração fez a fundação e botou os primeiros, a laje ali, né? O alicerce. Aí, a outra geração veio e colocou os primeiros, levantou as paredes. Aí, a outra geração foi fazer o telhado, né? Isso é... E, claro que cada geração foi modernizando e foi trazendo as modernidades e foi fazendo as melhorias. Agora, imagina se cada geração olhasse para aquele alicerce e falasse... Ah, não. Isso aqui está passado, é arcaico. Isso aqui eles fizeram de um jeito que não... Não, a gente tem os modernos, hoje é muito melhor. Aí, você vai lá, destrói aquela fundação e faz outra. Aí, você morre, né? Porque até fazer, aí vem a outra geração. Até ganhar consistência, né? Isso. Aí, vem a outra geração. Ah, não. Esse assunto está tudo errado. Nós já aprendemos que isso aqui pode ser muito melhor hoje. Ou seja, a gente não ia ter catedral nenhuma. Sim. Então, eu acho que nesses dois exemplos, nós conseguimos deixar claro o que é esse fazer melhor. É você dar continuidade sem estar preso àquilo. Mas, com gratidão e usufruindo daquilo. Não, eu vou usar o que me deram. Eu vou usar essa base que é minha, por direito. Até porque eu herdei, eu vim dessa base. Mas, eu dou continuidade. E, na continuidade, eu posso, então, fazer um pouco a mais. Ou eu posso colocar uma cor, ou eu posso... Né? Enfim. Aí, eu sou livre. Que aí é o livre-arbítrio, né? Sim. Eu sou livre para fazer. Para fazer alguma coisa, neste momento, por mim e pelos meus. Sim. Lógico. Né? Porque essa é a grande herança que a gente vai deixar. Olha o que nós estamos falando aqui. É o que nós herdamos. E aí, é o que nós vamos deixar também. Exatamente. É uma sequência. É uma sequência. É o que você estava falando. Então, o primeiro deixou uma base, o segundo veio, fez um pouquinho mais, o terceiro veio. E, enfim, terminou, digamos assim. Né? Mas, então, é isso. É uma sequência. E, quando a gente ignora essa sequência, deixa de olhar de onde a gente vem, a gente fica meio perdido. Sim. Pois é. E tem um... Em contraste com isso, para a gente montar esse quadro, né? Total. Vamos falar do inverso? O contrário disso. Isso aí é o... O positivo. É o positivo, né? Sim. Devia ser assim, né? Sim, sim. Isso seria o ideal. O ideal. O natural, até, né? Agora, em contraste com isso, vamos fazer... Falar de um exemplo. Imagina que eu estou aqui no centro de Curitiba, né? Estou lá. E aí, eu quero ir para a minha casa. Que é aqui, num bairro de Santa Felicidade, aqui em Curitiba. Aí, eu ligo lá para a empresa de ônibus. Alô? Viu? Eu quero ir para a Santa Felicidade. Qual ônibus que eu pego? Aí, a pessoa vai perguntar. Aonde você está? Aí, você fala. Não sei. Sim. Sim. Acabou. Boa, 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 Luiz. Não dá para te ajudar. Boa analogia. Não vai dar. Sim. Sim. É difícil, né? Porque eu não sei de onde eu vim. Vai ter que começar a pegar alguns ganchos para tentar entender onde esse indivíduo está, né? Sim. E aí, é onde as pessoas estão desprezando a sua ancestralidade, né? Ou seja, o que veio dos seus pais. E aí, eu fico perdido, porque eu não sei onde eu estou nem quem eu sou, porque eu ignoro o que veio antes de mim, o que construiu, pavimentou o caminho para que eu pudesse nascer. Sim. Aí fica muito difícil. Eu posso dar um exemplo aqui? Eu posso dar um exemplo aqui? Ontem, eu atendi ali na clínica uma criança, olha que chique, veio de Londres. Oh, louco! É, foi bem legal. Veio para a Gislaine e para mim, quer dizer, eu entrei de carregador de mala e peguei o gancho. Mas, enfim, a história dessa menina é uma criança com uma síndrome lá, sobre a produção de energia pela mitocôndria, falta uma proteína, enfim, e ela acaba tendo um desenvolvimento motor comprometido neurologicamente, né? E além de ter microcefalia. Enfim, durante o atendimento dela, a gente começou a falar, a mãe é uma portuguesa, o pai é um inglês, e ela é uma brasileira. Olha que loucura. E ela nasceu, acho que em Porto Alegre. E eu falei, ah, você então é uma guria? É, que é como eles falam, né, em Porto Alegre, você não é mimina, você é guria. Você é uma guria? E ela já... Felizinha. Daí a mãe já falou, não, ela é gaúcha, você é gaúcha, então, você é gaúcha ou é gaúcha? Você é gaúcha. E ela abriu um outro sorriso, concordando com aquilo. Daí a mãe dela explicou que ela se sentia muito confortável em ser uma brasileirinha gaúcha. Mesmo eles morando em Londres. E ela, de alguma forma, aquilo pra ela é importante. Aí, enfim, por questões de terapia, eu perguntei, e o pai? Ele tá confortável de ser o que ele é? Ele já sabe de onde ele veio? Pasme, o pai é filho de uma portuguesa com inglês. Olha. Interessante, né? Olha a história repetida. Os ciclos se repetem. Sim. Então, aparentemente, aí um julgamento da gente, né? Esse homem tá um pouco desconfortável, porque ele ainda não entendeu direito de onde ele vem. Ao ponto de ser mostrado por uma filha que não verbalizou isso. Só mostrou por expressões corporais e que foi confirmado pela mãe. Então, isso é muito interessante a gente saber de onde a gente vem. Porque se você não sabe de onde você vem, quem é você? Quem eu sou? Em cima do que eu vou construir. Lembra que eu contei, que eu fui lá, descobri, da onde vem essa habilidade? Foi do meu avô, não fiquei confirmado. Fui lá conversar com a minha tia, e aí ela me confirmou, e realmente era o que ele fazia. Nossa. Isso me deu uma paz enorme. Porque aí eu sei que isso tem uma história, e que essa história precisa ser continuada, ou, tudo bem, eu tenho o livre-arbítrio de não, mas como eu já faço, pra mim era inquietante não entender da onde vinha esse manuseio, vamos chamar de habilidoso das minhas mãos, e que consegue interagir com os corpos, consegue engajar. Não caiu um raio na minha cabeça que aconteceu isso. Não, é uma história de um clã familiar. Você que tá aí do outro lado, sabe, você tem uma história. Então, veja de onde você vem, qual é a tua história. Que aí você vai, realmente, começar a encontrar o teu lugar nesse mundo. Exatamente. Quando eu tomo posse disso... Agora eu vou... Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu tomei posse disso, que era da minha família. E que eu exercia de uma forma, como o médico me disse, às vezes envergonhado. Ou envergonhada, a forma envergonhada. Mas aí, Mauro, eu vou pedir pra Ju explicar pra você como que ela faz a terapia de uma forma, assim, simples, pra que as pessoas se conectem com essa história. Opa, legal, bom, porque eu só falei até agora, eu quero aprender também. Não, mas nós estamos aqui pra isso. Não, imagina, a gente tá trocando aqui informações. Sempre, sempre. Informações. Então, a Ju, ela achou... Porque o nosso lance aqui é desmistificar, popularizar. Então, tem que simplificar. Sim. Como é que eu me conecto com essa história? Indo atrás da história de verdade. Mas como que eu vou atrás da história? Criando uma simples árvore genealógica. Diz aí, amor. Conta aí pra gente como que é esse lance aí que você faz. Dentro do nosso treinamento de compreensão sistêmica, tem um exercício que todos têm que fazer. Que é ir atrás de documentos da família. De forma prática mesmo. De forma física. Logística mesmo. Fato. Pra sair do místico. Sim, sim. Sabe por quê, Mauro? Olha só. Teve uma cliente minha, que ela chegou pra mim muito confusa e cheia, tomava vários remédios psiquiátricos. E uma pessoa, assim, que já tinha feito de tudo, já tinha tomado até choque na cabeça. Sim, sim, sim. Que hoje é moderno, né? Tomar choque tá virando moderno de novo, né, gente? Isso é, moderno. Voltou. Agora é chique, agora é chique. Aí, enfim. E ela falava assim pra mim, porque minha mãe morreu, eu era muito pequena, eu tinha oito meses de idade. E daqui a pouco ela contava as histórias e não batia. Sabe quando você... Por quê? Sim. Qual é o papel do terapeuta? O que eu ensino, né? Pros meus terapeutas sistêmicos. Qual que é o papel do terapeuta sistêmico? E, na verdade, de todos os terapeutas, né? É você ajudar o cliente a editar a história dele. Sim. Porque ele tá perdido na sua própria biografia. Então, nós fazemos o quê? Nós ajudamos ele a se ajustar à sua própria biografia. Segundo a sua própria narrativa e não com a narrativa com a narrativa. Ou da gente, né? Do terapeuta, né? Não, é. Também. Por isso que nós somos só aqueles que ajudam na edição, sabe? A gente é um... Sim, sim. Por quê? Põe o quebra-cabeça pra ele, né? Isso. A gente junta o quebra-cabeça. Deixa o negócio mais claro. As informações pra ele... E eu não conseguia fazer isso com essa cliente. Porque não tinha. Não tinha pé nem cabeça as histórias que ela contava. Não batia. E aí eu falei pra ela... Vamos fazer o seguinte? Foi a primeira vez que eu fiz isso. Vamos pegar os documentos? Pega a certidão de nascimento da tua mãe, do teu pai. Certidão de casamento deles. O óbito da tua mãe. A sua certidão de nascimento. Tudo que você conseguir de documento, você traz. E quando chegou, a mãe dela morreu quando ela tinha oito anos de idade. E não oito meses. Mauro, olha isso. Sim. Ela saiu em um instante de uma neném abandonada pra uma criança que teve a mãe até os oito anos de idade. Ou seja, a fase mais crítica que a criança... A fase da mãe ela viveu. Isso, a fase da mãe ela viveu o quê? O pai complicou, mas a mãe ela viveu. Isso, né? Então... Não, e depois ela foi viver com o pai. Ou seja, ela teve as fases. Só que na cabeça dela, aquela... Tava tão bagunçada aquela narrativa que... Enfim. Então, o que eu faço dentro do nosso treinamento? Nós construímos, durante os seis meses de curso, nós vamos construir uma pasta onde a gente vai atrás desses documentos e colocar em ordem cronológica. Mauro, você não tá entendendo. Pense no negócio que resolve as coisas. Aí as pessoas começam assim, olha aqui... De forma materializada, você... Porque aí você coloca a pessoa na história dela, sem palavras. Sim! Sem achismo. Sem achismo. Não é você. É a história dela se mostrando pra ela. E não é aquilo que contaram... Documental. Documentada. E não é aquilo que contaram. É. É aquilo que de fato aconteceu. Então as pessoas falam assim, olha... O meu vô morreu quando a minha mãe tinha nove anos. E depois o meu pai morreu quando a minha irmã tinha nove anos. Olha... E aí as pessoas começam a ver... Registrado. Teve uma que o pai... A história que ela tinha contado é que o pai não queria ver ela. Ah, sim. E aí quando ela foi atrás dos documentos, o pai chegou a sequestrar ela e levar embora. Porque o pai não queria deixar ela. Sim. Olha só. Olha a mudança de perspectiva. Olha como que você sai daquele de onde você estava preso e vai pra outro lado. Sim. Através de fatos. Sim. De fatos. Isso é fantástico. E aí eu brinco que a minha... Eu fui fazer a minha pasta, né? E a minha mãe a vida inteira falou... Não, porque eu não tenho nem a quarta série. E eu falava pra todo mundo... Não, minha mãe não estudou nem a quarta série. E é uma excelente negociadora. Minha mãe vende. Sabe fazer conta. Sabe fazer. E a minha mãe é ótima. Aí eu arrumando as fotos... Eu... Mãe... Que foto que é essa aqui, né? Você estava fazendo primeira comunhão? Ela não. Isso aí é a minha formatura do ginásio. Ato falho. Aí eu... Mãe... Mas como assim? E a história que eu conto a vida inteira pros outros que você não tinha nem a quarta série. Poxa. Aí ela... É... Não, mas... Eu falei isso? Aí na hora ela ainda falou... Não, mas eu estudei só até a quarta série. Eu falei... Mãe... De novo? Você está repetindo isso? Ela... Ah, eu confundi com o ginásio. Ela quis dizer que ela não fez o colegial. Ela... Era o... Entendeu? Mas aí, como uma vez ela confundiu, ficou confundido. Sim. 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 O problema é o que fez ela confundir, né? Sim. É... Esse é o problema. Pra sustentar há tanto tempo um equívoco. Exatamente. De informação, de logística, né? Cronológica. Então, quantas histórias que contam pra nós? Sim. Quantas histórias que nós estamos presos, que o pai foi embora, que o pai traiu, que o pai não queria, que a mãe não sei... E são só histórias. São só histórias. São só histórias. Narrativas. Narrativas e que muitas vezes, né? Quando você estava falando, me veio aqui a cabeça que daí a gente cria uma história cognitiva de raciocínio que a gente imagina que aconteceu. Sim. As rejeições passam muito por isso. E aí você vai ver como isso que você acabou de falar, o pai me rejeitou. Não, o pai é o contrário. Sim. Tentou o contrário. O pai chegou a roubar ela pra levar embora. Mas alguma situação da história dela fez com que ela tivesse esse desvio pra esse lado e criasse essa situação de ser rejeitada pra explicar alguma coisa talvez da vida dela ou pra não olhar pra alguma coisa. Ou carregando a rejeição da mãe, né? Ou carregando a rejeição. Eu tenho uma máxima comigo, que é assim. Se eu falo tanto uma coisa, o que faltou? Porque o que a gente teve, teve, gente. Sim. Então se a gente tem esse padrão de ativação, a gente já tem. Mas o que a gente não tem? Então, voltando lá. Como eu falei, eu trabalhei 14 horas por dia durante 25 anos. Ok? E o que que eu não fiz? Isso é o que você fez. Mas o que eu não fiz? Então, o que que os meus filhos não tiveram porque eu não fiz? Um tempo maior em casa e eu estava lá. Ah, então eu estava exercendo uma habilidade minha. Mas o que que eu não fiz? Sim. E pra mim tá exercendo essa habilidade que no quê? O que que eu sou bom, né? Eu gosto de falar isso. O que que eu sou bom? Vocês são bons em fazer isso aqui. Vocês são bons nas terapias, né? Na vida pessoal de vocês. Deve ter um monte de coisas que vocês são bons. Mas o que que não é? O que que eu não consigo e que eu mantenho esse padrão, né? Da ancestralidade que eu não consigo. Que eu não consigo manter esse padrão frágil, né? Tem que reconhecer, né, Luiz? Sim. Sem reconhecer. Não tem como você sair deste padrão. Sim. Então, a gente deveria sempre ter um olhar assim. Pera aí. No que que eu não sou bom? Porque no que eu sou bom, eu já sou bom. Eu já sei. Já tá no consciente, né? Já tá no consciente. E até mesmo no inconsciente. Sim. Então, quando hoje, no mundo moderno, né? Nós somos essa potência de ativação, de resolução intelectual. Mas pera aí. No que que eu não sou bom no mundo moderno? Tá ficando claro que a humanidade tá com dificuldade no afeto. Sim. Então, tá claro que a gente, de alguma forma, ou tá herdando isso dos nossos e não estamos indo pra um caminho diferente, ou o contrário, que é o que a gente conversou aqui hoje já. Talvez a gente tá começando a encontrar um caminho que a gente tá começando a olhar pra esse outro lado também, né? E aí, volta a dizer, aí o ser humano vai ser uma potência que ninguém segura mais. Opa! Porque aí você vai ter raciocínio e percepção, né? Diz quando a gente tem percepção. Então, a gente tem olhos na nuca, a gente tem olhos pra cima, pra baixo, né? Então, a gente tem outro nível de consciência pra receber o que a vida nos traz. Através, através de todos os sentidos, né? Através de todos os sentidos. É interessante você falar isso porque terapia de toque, ela é muito isso, né? Terapia de toque é uma demonstração de afeto por si só. O toque, né? Uma outra pessoa. A partir do momento que você toca, você tá já promovendo essa modificação. Né? Porque, eu volto às crianças, né? As crianças hoje que são muito inseguras, o que elas... Todo mundo vê isso na sociedade. Todo mundo já teve alguém numa festinha, na conversa familiar, seu ou de um próximo, né? Que a criança fica grudada ou no pai ou na mãe. Sim. Né? Qualquer coisa ela gruda. Por quê? Porque é a única coisa que ela consegue dar acalmada. Pelo toque. Pelo toque. Né? E aí, minha cabeça sempre volta pra química. Então, qualquer pessoa que quando você toca, você tá produzindo oxitocina. Você tá gerando um mecanismo de prazer. Você tá gerando um mecanismo de segurança. Porque tá te trazendo pra você. Então, quais são as outras coisas que a gente pode promover sem o toque pra gente criar esse mesmo ambiente? Eu tô falando em convivência, né? E terapia, aí, como você tá falando, é uma das formas a gente conseguir desmobilizar aquele padrão pra dar a possibilidade dele engramar outro padrão. Sim. Que padrão a gente vai ter, né, gente? Desculpe. Não tem como. O importante é ter vários pra fazer a escolha. Né? Pra mim, daqui pra Pato Branco, eu tenho... Eu tenho dois caminhos. Aliás, três caminhos eu tenho. Eu posso escolher qualquer um. Todos vão me levar a Pato Branco. Num... O asfalto vai ter um determinado tipo de superfície. Uma forma de eu conseguir andar. Ou pelo estado, ou pelas curvas. Vai ter um determinado tipo de posto. Vai ter determinado tipo de comida. Né? A outra estrada vai ter outra. A outra vai ter outra. Né? Cabe a gente escolher qual a gente quer. Sim. E percebam que normalmente a gente faz sempre o mesmo caminho. Porque é seguro, né? Porque é seguro, é conhecido. E não quer dizer se é o melhor ou é o pior. Realmente é conhecido. E isso nos traz segurança. Acabou. É mais fácil. Né? E aí pra gente sair disso, o que que tem? A gente tem que se tornar vulnerável no... Sim. Aquilo que a gente não domina com as mãos. Para sempre no mesmo posto. Come sempre a mesma coisa. A mesma coisa. Sempre lá. E aí quando você vai por outro caminho, você para num outro posto. Aqui, ó. Entendeu? E aí a gente tem justificativa pra isso. Entendeu? Não. Você justifica, não. Mas porque lá a comida é melhor. Porque lá não me faz mal. Porque aí é mais rápido. Lá é mais... Porque aqui é mais rápido. Não, não. Lá eu sei quais são as ondas e tem os buracos. Então a gente tem justificativa pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Né? E a minha mulher fala uma coisa muito interessante. Quando a gente justifica muito, é pra fugir da nossa verdade. Ô? Né? Porque quando a gente olha pra nossa verdade, ela não precisa de justificativa. Porque ela não nos permite julgar. Então não tem que ser justificada. Né? A verdade, ela não pode ser julgada. Então, se a gente conseguir fazer isso, olhar sem julgamento, a gente tá ali, naquela estrada. Sim. E aí cabe a você depois decidir se vale a pena continuar nela ou não. Até mesmo voltar pro padrão antigo. Mas voltar pro padrão antigo, depois de você experienciar outras coisas, te deixa muito mais tranquilo. Né? Porque aí é a tua decisão que importa. Mas esse aí que você tá falando é o mundo perfeito, né? Pessoa ter a maturidade de estar bem consigo mesma. Tipo assim, ok, eu tenho meus caminhos, você tem os seus caminhos e tudo bem. Beleza. Tamo bem. Isso é uma maturidade que muitas pessoas ainda estão longe dela, né? Então a gente precisa de um desenvolvimento emocional através de um autoconhecimento físico e emocional. Sim. A gente ser capaz de olhar pra nós mesmos e falar, pô, realmente eu só uso a estrada X. Beleza. E tá bom, vamos olhar de outro jeito. Tudo bem. Mas o que acontece com as pessoas? Ó, fulano, você só anda na estrada X. Aí fulano fala, não, imagina. De jeito nenhum. Não, nunca fui na estrada X. Nunca passei lá. Sim. Você passou porque seu pai passava, porque seu avô passava, sua família inteira só passa lá. Não. De jeito nenhum. Então é a negação, né? É a negação. E aí eu boto um monte de coisa na frente, racionalmente, pra esconder aquilo lá, né? É pra esconder a verdade. Então quando a gente fica justificando... Tem que ficar justificando. Quando é verdade. A minha verdade. E o que a gente fala demais aqui, que é o seguinte, qual o objetivo das nossas terapias? É a gente aceitar a nossa humanidade. O que que é isso? Não sou perfeito, porra. Nossa condição humana, né? Que não é a perfeição. Ninguém tá aqui pra ser perfeito. Não. Quer ver? Doutor John Opleyde, que é o pai da crânia sacral, ele tinha uma coisa muito interessante, que ele falava assim. Quando você tá limpo, ele usava esse termo, clean, né? Tá limpo. Você não tem dificuldades, fragilidades. Aproveita, respira. Você tem mais 11 segundos de vida. Sim. Né, gente? Gente, esse planeta que a gente vive, esse modelo que a gente vive aqui, é pra resolver problemas. Sim. E também usufruir do que a gente conquistou, como pessoas, economicamente, socialmente, né? Mas, né? Tem uma musiquinha brasileira que fala assim, felicidade tem fim, tristeza não. Eu não sou um cara pessimista, muito pelo contrário. Mas, todo dia, algo nos leva pra esse lado, né? O que a gente precisa? Tudo bem, eu tô aqui, tá? Posso sair? Quais são as possibilidades que eu tenho pra sair daqui? Sim. Né? Que é diferente, né? De falar assim, não, isso não tá acontecendo comigo. Eu não sou assim. Né? Ou o contrário, que eu escuto muito também, tá, Luiz? No consultório. E pra mim, praticamente, termina a minha consulta. A pessoa, quando ela fala assim, eu sou assim. Acabou. Aí, acabou mesmo. Eu falo muito bem. A nossa consulta também. Acabou. Sim, porque se é uma... Eu tenho uma frase pra isso. É uma terapia, onde você vem buscar uma modificação e você vem só pra validar o padrão que você tá, ela vai pagar caro comigo. Ela não precisa fazer isso. A frase... É. Aí ela vai pra outro lugar, pra outras pessoas que gostam de fazer esse tipo de validação. A frase que eu falo pra pessoa nessa condição é, pra mim, a sua vida tá ótima. Sim. É ótimo, sim. Pra mim, a sua vida tá ótima. Pra mim, é isso? É isso? Pra mim tá ótimo. Eu não tenho o mesmo papel aqui, né? Pra te oferecer. Não tem nada pra te oferecer. Exatamente. É por mais que a pessoa veio te procurar, às vezes. É. É. Mas, às vezes, a pessoa fala isso num primeiro impacto, né? Aí você começa... Isso que eu ia falar. Faz uma frase de efeito dessas, né? Aí você começa... A pessoa... Opa! Leva um susto. Não, não. Pera aí. Vou ver o que esse indivíduo, esse indivíduo aí tem pra me falar. Sim. Já que vim até aqui, vamos ver o que ele tem. E aí, às vezes, você abre espaço pra abrir um processo. Uhum. Né? Exato. Um processo terapêutico, né, gente? Terapêutico. É, terapêutico. Já chamou o advogado. Já chamou o advogado. Você sabe que o advogado é assim, né? Você fala, vamos tomar alguma coisa? Ele fala, de quem? De quem? Aí fica ruim, hein? Gente, eu amo todos vocês advogados. Tenho vários advogados, né? Na minha família, mas a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Não, com certeza. E essa é uma piada normal pra advogado. Né? Tá tudo certo. Pois é, gente. Mas vocês sabem por quê, gente? Falar com você aí que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente. Sabe por quê que a gente pode falar desse jeito aqui? Fazer piadas desse tipo, né? Brincar com a nossa profissão aqui. Porque o que a gente faz aqui no final é pra que a gente possa ser a gente mesmo. Isso aqui que vocês estão vendo é o Luiz, é a Juliana, é o Mauro. Eu conheci o Mauro hoje, mas eu tenho certeza que ele é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Porque essa é a liberdade que a gente busca através das terapias. A liberdade de eu poder ser eu mesmo para ser feliz. Porque a liberdade, ela é uma... Ela é tão mal compreendida, né? Pra muita gente, quando eu falo de ter liberdade, é pra eu fazer cagada. Sim, as pessoas confundem, né? Muito ter liberdade e achar que é pra poder fazer tudo. Não é exatamente assim, né? Então eu quero ser livre pra que eu possa ser eu mesmo e ser feliz nos meus termos, de acordo com a minha biologia, né? De acordo com a minha visão de mundo e poder interagir com as pessoas de forma natural e não forçada, né? Em nenhuma área da vida. É que nós somos livres das nossas próprias amarras. Isso que o autoconhecimento nos traz. Nós somos livres de nós mesmos. Sim. É um caminho contínuo da gente ir nos libertando das nossas amarras. E são muitas. E são muitas. E segundo o Tordião, é bom ter algumas. Precisamos delas. É bom, pra quem quer ficar aqui, é bom ter algumas. É. Você sabe que a gente tá lendo o livro do Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson. A gente lê todos os dias ao vivo, às seis e meia da manhã, aqui no YouTube, né? E ele fala sobre o caos e a ordem. Que é o yin, o yang, né? É o equilíbrio do... A gente precisa do caos e a gente precisa da ordem. Então, tem aquilo que a gente tem que ter as amarras e tem aquilo que a gente precisa ser livre. Exato. Então, a gente tem que encontrar o nosso equilíbrio, a nossa fluidez dentro do caos e da ordem, né? Sim. Nosso caminho do meio, né? É. Como dizem certas pessoas, com muita razão. Então, o nosso equilíbrio no sentido do vai e vem, do vai e vem. O balanço, né? O balanço, né? Sim. Então, acho que em inglês a palavra... É, melhor, né? Balance. Balance. É, nós traduzimos balance para equilíbrio, né? Eu sofro quando eu escuto equilíbrio, sabe? Eu sofro. Porque equilíbrio é uma coisa parada. E vida é movimento. Sim. Equilíbrio parado é morte. E tudo que nós falamos aqui hoje foi exatamente o contrário disso. É um balanceamento mesmo. É um termo que nos foi instigado a produzir... E que todo mundo busca esse tal desse equilíbrio. Desculpe, né? Diz o doutor Diogo que se estiver ali... Acabou, viu, negão? Vai, né? Já era. Já era. Então, volta. A gente precisa desse balance, né? A gente precisa desse balanço. Isso nos traz energia. Luz. 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 Né? A luz natural. O sol. É... Uma oscilação. Se você for olhar fisicamente, é uma oscilação. Sim. É uma oscilação. Então, nós somos seres vivos que vivemos sobre a tutela da oscilação. A partir do momento que nós perdemos isso, nós estamos a caminho da morte. Toda a natureza, né? É assim. Absolutamente toda a natureza depende dessa oscilação. Quer ver uma oscilação que agora você vai gostar? Olha a maionese. Olha a oscilação. Vamos entrar no pote de novo. Vamos fazer a maionese. A oscilação. Pessoa vem... Tô ruim, doutor. Tô ruim. Vê aí, vê aí. Vê aí. Tá bom. Aí você vai lá e toca naquele assunto que adivinha. Ela não quer tocar. Sim. Porque é a dor, é a ferida. É a ferida. Foi lá pra tratar daquilo. Pessoa vai melhorar ou vai piorar? Quando toca na ferida? Hum... Então ela vai dar... Eu já ouvi a sua opinião, mas normalmente aqui... Ela vai dar uma descambadinha. Vai bater uma deprê. As emoções vão sair do controle dela por um momento. Vai dar raiva, vai dar tristeza, vai dar um monte de coisa. Incômodos, né? Incômodos em geral. De ela tocar naquele assunto. Desconfortos. E aí a pessoa traduz aquilo como piorei. Ah, sim. Fui lá no doutor... Sim, piorei. 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 E aí, o que faz? Ela tem que entender que pra ela sair de onde ela tá, ela precisa oscilar. Eu chamo isso de técnica da gaveta moderna. As gavetas modernas hoje, desses móveis maravilhosos que a gente tem por aí, você aperta e ela abre. Mas olha que interessante. Se você apertar e ficar apertando, ela não abre. Sim. Se você não sair da frente, ela também não abre. Vai abrir um pouquinho e vai achar... Então, aperta e sai. Essa é a gaveta moderna. Gostei dessa aí. Entendeu? E é isso. Então, às vezes... De novo, nesse sistema de controle interno... Às vezes, a gente tá no stand-by, tá no equilíbrio, tá no linear. O que que o corpo precisa? Ele precisa ser impactado. Ele precisa levar uma paulada, desculpa, não é no mau sentido. Ele precisa ser... Estimulado. Isso. Precisa ser um estímulo com a potência necessária pra sair da inércia. E, às vezes, isso precisa ser forte. A partir do momento que você faz isso, você cria essa possibilidade pra ele. Sem fazer isso, às vezes, é muito difícil. Ele vai ficar ali, naquela inércia. Sim. Patimando, 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 patimando. Então, empurra um pouquinho mais. Que é isso que, às vezes, as terapias fazem. Sim. Empurra um pouquinho mais e aí abre. Então, hoje... Antigamente, eu... Contava entender melhor, questionava algumas coisas. Hoje, eu espero um tempinho pra isso. Muito inteligente. Eu espero um tempinho pra isso. Quando tem oportunidade, às vezes, a pessoa voltar a contar mais ou menos como os documentos que você estava falando, né, Joana? Ela começa a rever a história dela e aqueles sentimentos de ansiedade, pânico, depressão, seja o que for, começam a fazer sentido pra ela. Porque ela permanece um tempo ali vendo a história dela. Então, foi uma estratégia que eu encontrei que ajuda, tá, Luiz? Ajuda, né? Porque, às vezes, bater de frente quando a pessoa tá raivosa, desconfortável, elas não gostam muito, né? Não, mas isso aí nunca deu certo, né? É. O problema é só tocar na ferida, né? É. É que aí vai falar de um... Você vai ter que tirar a pessoa da negação, né? Então, às vezes, quando você pega uma certa experiência, né? Assim como foi no seu caso, você conheceu a terapia, fica deslumbrado, tal, força demais, depois você volta, né? Isso mesmo. E aí você começa a dar pequenos estímulos numa direção, né? Isso. Às vezes, só nesse pequeno estímulo a pessoa já pira. Exatamente. Então, a gente vai calibrando, né, essa mão no que a gente fala e, no caso, a terapia de toque, também no toque, né? Também no toque. Porque você começa a mexer muito no desmobilizar uma energia que tá presa no tecido, isso assusta pessoas, às vezes. Opa, tem gente que... Quem não trabalha com isso, talvez não vai entender isso, mas tem gente que rejeita o toque. Muito. Você toca, não vai. Muito, muito. Faz repulsa energética. Você tem que respeitar. É. Pois é. Então, tem que calibrar, né? Isso aí só vem com a experiência, né? Será que o Mauro consegue explicar? Você também explica, mas vamos lá. Meu marido é reflexoterapeuta. Faz terapia de toque. Tá. Eu tenho uma pele muito dolorida. Aham. Qualquer pessoa que vai fazer uma reflexoterapia em mim, eu sinto tanta dor que o negócio nem funciona. Sim. Tipo assim, aquele estímulo que foi feito vai pro saco, porque doeu tanto que acabou... Sim, sim. Foi um estímulo de retração, acaba sendo a resposta de contenção, acaba sendo maior do que a de liberação. Exatamente. Então, o meu marido, muito interessado. Cabeçudo. Já perdeu até os cabelos, né? De tentar olhar pra isso. Ele faz a reflexologia em mim com isso aqui, ó. Com pequenos batidinhas. E ele vai no mesmo, que ele faria com estímulo, que tem gente que vai lá e arranca o pé da gente. E ele simplesmente faz isso aqui, ó. Sim. Explique-nos neuroquimicamente. E funciona. E funciona. Aí... Eu também faço. Aí o negócio funciona. É, vou te explicar. Então vamos lá. Energia, gente. Sim. Energia. Então, às vezes, assim... Vou explicar de novo pelas crianças, isso acontece com adultos, qualquer um. Vamos dizer que você tá assim. Você não consegue trazer o teu pescoço, tua cabeça pra cima da tua coluna e fazer a verticalidade. Vencer a gravidade aqui. Tá? Então, isso significa que provavelmente você tá com uma tensão em algum tecido ali, na face, no músculo, blá blá blá. Eu encontro esse ponto de tensão aí, a habilidade de cada terapeuta, de encontrar aonde tá a tensão, né? Onde tá a energia depositada. Eu comecei a fazer uma coisa assim, né? Por experiência, por fazer nas pessoas, de chegar com estímulo sem tocar. Ou tocando muito leve. A energia não para quando eu paro o movimento. Ela entra no teu corpo, né? E aí eu chamo isso de técnica de bomba. Bomba, bomba, bomba da Ucrânia lá e Rússia, que tá um soltando no outro. O que que uma bomba faz? Bomba é uma energia, tá? De hidrogênio, de plutânio, de mil e um tipos. E hoje tem de química pra produzir energia. Mas todas são de uma dissipação de energia. E o que que aquela dissipação de energia faz? Desestrutura a matéria. É por isso que a gente olha lá pros prédios da Ucrânia hoje e vê aquilo tudo destruído. As pessoas não chegaram lá com um martelo, uma picareta, de janela em janela, porta em porta, do reboco em reboco, picaretearam aquilo, destruíram. Não. Foi uma energia de uma bomba que foi soltada e que foi desintegrando a matéria. Então quando você faz isso, é a mesma coisa. Vocês já viram aqueles vídeos dos tailandeses, dos vietnamitas, que eles atendem na praça e dão umas bordoadas assim na pessoa, e o cara sai andando melhor? Já vi. Eles não fazem isso aqui. Eles só mandam energia. Gente, é impossível se levar uma bordoada de uma tábua desse tamanho e sair andando. Desculpe. Isso é imaginação. Mas eles não tocam. Como eu tô tocando no microfone. Entendeu? Eles só chegam com a energia até o tecido da pele. Eles são habilidosos pra produzir isso de forma contínua. E o que que acontece? Aquela tensão no ligamento, aquela tensão no músculo, aquele aumento de pressão sobre o disco, sobre os nervos, blá 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 blá. Só cessa. Então, talvez, seja isso que ele consiga fazer em você. Sim. Em vez de ficar com uma energia contínua, pressionando, aumentando o nível de pressão, qualquer dor, qualquer coisa vai ser aumento de nível de pressão. Sim. Né? Ele consegue pôr e tirar a pressão. Pôr e tirar. E aquela energia que vai entrando sutilmente vai desmobilizando a matéria. Sim. Pois é. Cara, mas legal pra caramba isso aí que você falou, viu? Teste na prática. Teste. Vejam. Ache um ponto de tensão em alguém e faça isso. Mas não vai dar paulada no cara. Isso vai dar mais dor. Vai dar mais tensão. Agora, chegue e volte. É como se fosse aquela... Bater bafo na figurinha. Bater bafo. Bater bafo. É, mas aí o bafo você tá só... Não. Você tá puxando a energia. É o contrário. É empurrar. Então, é... Ah, mas é de... Eu entendi o que você quis dizer no sentido de você não dar a paulada. Isso. É só chegar perto e voltar. Chegar perto. Isso mesmo. Pra quem tá ouvindo a gente aí, é... A gente não tá de novo, né? Falando da energia cósmica do... Não, energia mecânica. Energia mecânica pura. Pura, produzida por um movimento. Sim. Né? A começar... Ah, lembrei de uma pra falar que é legal. A começar pela pele. A pele é um sistema de comunicação neurológico maravilhosa, né? Você bateu um vento no braço aqui, ó. Você arrepia todinha. Você tem uma reação neurológica, assim, que mexe com o corpo inteiro por causa de um vento que bateu, né? Então, isso é fisiológico. Fisiológico, sim. Isso é uma energia fisiológica. Não é uma energia dessas que chamam aí do além, do esotérico, nada disso. Nós estamos falando de energia mecânica, produzida por um movimento. E é isso que nos move. Junto com isso, aliado a isso, mais isso aí, tem um monte de questões, quando você toca uma outra pessoa, tem uma comunicação neurológica de verdade, uma comunicação magnética, uma comunicação elétrica, porque são dois corpos que contêm neurônios e uma carga elétrica, né? Que estão tocando aqui, há uma comunicação, né? E é nesse lance aí que você toca uma pessoa e a pessoa é capaz de, vamos dizer assim, te conhecer um pouco. Vou usar um exemplo. A menininha lá foi lá na balada. Alguém esbarrou nela sem querer. É um tipo de toque. Sim. Outra pessoa veio lá, pegou no braço dela, ela falou, hum, tá querendo. Mas como é que identificou esse toque? É por causa do jeito, da pressão, da intenção, de um monte de comunicação que é feita no toque. É lógico, tudo, tudo, tudo comunica num toque. Isso é muito legal, cara. Eu já vi isso acontecer, viu, Mauro? Ah, é? É, eu já vi isso. Toque daqui, toque dali. Eu já vi isso acontecer. Viemos parar aqui. Eu tava num tal de um curso aí, de terapia, sabe? E aí as meninas chegaram e falaram, ai, vai lá que o Luizão vai te fazer uma massagem. Aí eu, ah, é? É, nóis. Na minha área, na minha praia? Aí eu cheguei, sentei, tirei o cabelo aqui, né, e eu tava, a hora que ele pôs a mão em mim, eu falei, hum, tá querendo. Deu liga. Ela falou, esse cara vai me pegar. E pior que eu quero. Mas é isso. Mas quer ver, ó, por exemplo, quando as pessoas estão adrenalizadas, vocês perceberam como que elas tocam? Elas não tocam. Elas fazem isso aqui. O forte e largo. Não tem esse acoplamento. É aqui. É um toque brusco, rígido. Toca e sai. Né? Não é aquela coisa que vem. A palavra já sai antes do que o próprio toque. Não é aquela coisa que acopla. Então o toque realmente nos mostra. E a pele é o grande órgão sensorial. Sim. Que a gente tem. Né? E é por ali que a gente começa a desmobilizar e a modular o sistema nervoso central que emite uma resposta. Mauro, você falou agora, imagina quantos casais, né? Você falou, quando a gente tá, vamos lá, estressado, né? Sim, sim, sim. Só que ele é brusco. Ele é brusco. Ele é brusco. E aí imagina a pessoa que tá todo mundo estressado hoje. Aí o marido estressado, a mulher estressada, vai tentar namorar. Sai briga. Sai briga. Sai briga. Não dá liga. Não dá o que você falou aí. Né? Não dá o que você falou aí. Não dá match. Não dá. Não dá, né? A gente fala, não deu química. É. E aí você começa a pensar, a imaginar, ah, então a minha mulher não me ama mais. Ah, então a gente não dá mais certo. A gente não dá mais certo. Não, é um momento, é uma condição do momento que você tá vivendo e que aquela situação interna te joga num comportamento onde não tem esse acoplamento, onde não tem esse engajar. Não tem esse aconchego. Pelo contrário, tem uma dissipação. Sim. Uma dissipação, que é a mesma coisa que acontece quando uma mãe tá adrenalizada e uma filha tá adrenalizada. Aí não tem o acoplamento. Aí na cabeça do indivíduo, depois minha mãe me rejeitou. Não, mas quimicamente não dava liga. Por causa, pela condição de vida que ela tava vivendo. E a criança, qual que é a condição? Uma criança nasce, o que ela quer? Ela quer mamar e ter todo esse balanço de papai e mamãe. E se a vida não tá permitindo que o papai e a mamãe proporcionem isso pra ela, isso ela pode ter interpretações equivocadas sobre o momento. E que gera, leva pra toda a vida. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo aí tá se identificando de alguma forma com isso. Porque isso é uma coisa, gente, uma das coisas mais comuns que existe. A gente ficar equivocado entre uma rejeição. Ficar preso a uma rejeição que não é verdadeira. Como a história que você contou, Laura. O cara robou a filha pra fazer o que tinha que ser feito. E aparentemente as informações que ela tinha é que ele, ao contrário, repelia. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado quando encontra isso. Pra não validar. Porque se tem uma coisa boa pro terapeuta, vai falar Sim, você foi rejeitado. Tô vendo aqui. Carimbaço. Estuvo, peito. E aí que lês o salgadinho enrosca pro resto da vida. Sim. Porque não é aquilo ali. Aí vai ficar lidando intelectualmente com uma situação que não é verdadeira. Foi um momento. Foi uma condição de momento. E as condições de momento são perpetuadas pela nossa intelectualidade. Pela nossa imaginação. Cara, que doido. Do que gostaria e do que poderia. Então, poxa, faltou. Afeto, mamãe. E a partir daí, lembrei de uma que você vai gostar agora, hein? Você pode daí criar um novo caminho. Mas não, você me rejeitou. É. Lembrei de uma que você vai gostar. Aí o povo vai fazendo o caminho neural, treino neural. E cada vez que passa, ela tem delírios de maldade. E vai somando. Conta a história uma vez, meu pai me abandonou. Conta na segunda, ele além de me abandonar, me bateu. Me bateu. E na terceira, meu Deus do céu. O cara é um cara muito duro, muito... Vou falar. Muito... É... Vou falar aqui. É autoritário. Sim. Então vou refazer aqui. Muito autoritário. Chegou no final, o cara é muito autoritário. É o pior dos pais. É o pior dos pais. Pelo amor de Deus. É isso aí. Não, mas eu tô com uma curiosidade aqui. Diga. Tá. Mauro do céu diz, o papo tá muito bom. Pais, mais uma curiosidade. Se deixar, nós fico aqui até amanhã, né? Mas você, Mauro, foi então o idealizador dessa técnica. Sim, a DNQ. A DNQ, ela surgiu através dessa sua bagagem, dessas suas experiências, do que você foi vivenciando com os pacientes, né? Nesses 32 anos de labuta mesmo, de dia a dia, né? De estar ali. Mas e agora? Agora, as pessoas precisam disso. Quantos terapeutas a gente já tem, vai ter? Como é que vai ser esse negócio? Então, a partir de comentários como esse, enfim, dos meus pacientes, dos colegas profissionais da área da saúde, eles começaram a me cobrar que eu deveria falar e ensinar o que eu faço. Sim. Então, eu idealizei essa técnica, dei esse nome de desbloqueio neuroquímico e idealizei uma formação, que chama Formação em Desbloqueio Neuroquímico, que conta com cinco cursos principais de início, né? Que são três cursos estruturais, onde você vai poder ter manobras e abordar o corpo de forma ortopédica, de forma física mesmo, com os toques. Sim. E isso você vai fazer em três cursos, né? Que vai te dar toda essa bagagem, toda a expertise de manobras para desmobilizar através da periferia do corpo e através do crânio, modificar essas informações que o corpo está vivendo sobre essa tutela. Então, isso é bem estrutural. Ok. Tá? A gente, a minha formação, eu uso um aplicativo russo, junto com uma fita polar, onde eu meço a variabilidade cardíaca. A variabilidade cardíaca me dá a possibilidade de observar quanto tempo o quelecorpo trabalha no sistema simpático e quanto tempo ele trabalha no parasimpático. Eu posso fazer um teste antes e um teste depois. Ver o que aconteceu, como ele chegou e a partir do momento que ele se submeteu à terapia, como ele sai. Mas é possível ainda, e isso é muito interessante, principalmente para quem vai se formar na técnica, você conseguir mensurar isso online. Então, quando eu faço, vou falar aqui uma manobra, quando eu faço uma manobra no gânglio de transição de C0, C1, que é entre a nuca e a coluna cervical, eu percebo normalmente que acontece um relaxamento desses tecidos, o espaço articular se abre, altera a temperatura, o sangue começa a vir para a periferia, para a pele. Mas eu consigo mensurar através desse aplicativo o que está acontecendo no ambiente interno. Ou seja, se através desse toque ele está indo mais para a ativação, ou não muda nada, ou ele vem para o relaxamento. Então, cada técnica hoje eu posso mensurar. E depois eu tenho um resultado final. Ok. E por que isso é importante? Porque hoje os estudos da variabilidade cardíaca nos mostram, por exemplo, uma pessoa com depressão. O que está acontecendo nesse sistema dela? Então, hoje a gente sabe que uma pessoa com depressão está com o sistema parasimpático pouco ativado. Ela não consegue ativar. O parasimpático? O parasimpático, porque o cara depressivo parece down, né? Mas internamente não. Porque lembra, nós estamos monitorando o ambiente interno. Pois é, externamente parece que é o contrário, né? O outro exemplo. É o cara que tem pressão alta. Na sua grande... Não é todos, tá? Mas na sua grande maioria são falsos calmos. Parkinson, então... Parkinson é um absurdo isso. Então, esse dispositivo tira a gente de uma percepção, né? Porque quando eu toco o teu corpo, vou manusear a tua coluna, enfim, faço os testes que eu tenho que fazer, eu sei se você está tenso ou se você não está tenso. Mas isso é manual. Eu chamo isso de subjetivo. Nossa, a tua coluna está dura, você está tenso. Você me confirma isso ou não. Mas com esse aplicativo, eu te mostro, por mensuração quantitativa, o quanto você está tenso. O quanto você não sai daquele padrão. Até mesmo fazendo, às vezes, a terapia. Isso pode acontecer. Então, vamos lá. Então, são cinco cursos no total. Três estruturais. Que foi o que a gente falou. Que eu divido ele em cervical, membros superiores e tórax, seria o primeiro curso. O segundo curso é coluna lombar, abdômen e membros inferiores. Tem esse nome, única e exclusivamente, porque é nessas regiões que vão acontecer as mobilizações. Sim. Aí vem o terceiro, que é a terapia craniana, que é o crânio. Então, imaginamos, nós lidamos com todo o corpo para baixo e agora nós vamos lidar com o que controla a marionete. Então, o nosso crânio, ele é responsável pela maior, talvez, 80% dos agentes interferentes nas nossas funções. Então, está muito voltado a isso. E todo o controle central está dentro dele. Então, a gente consegue, mexendo o que eu chamo de placas tectônicas, modificar essa condição interna. Então, esses são os três primeiros cursos. Ok. Ok? Aí, vem o quarto curso. O quarto curso. O quarto curso chama-se alquimia neuroquímica. Então, aí você vai aprender técnicas como essa, por exemplo, da de bomba. Que você vai poder fazer em qualquer parte do teu corpo. Por exemplo, eu desmobilizo uma fixação de padrão funcional de amígdala cerebral com essa técnica. Rapaz! Sim, porque é uma energia contida, recorrente naquela região. Sim, muito doido. Legal demais. Entendeu? E aí, com mobilizações mecânicas, você consegue mobilizar. Então, a gente começa da periferia e vai entrando, literalmente, corpo adentro. Então, isso é uma somatória. A partir desse momento, você está fazendo uma alquimia neuroquímica. Não que antes não aconteça. Só que antes é mudado de uma forma mais ortopédica. E ainda depois vem o quinto curso, que seria a alquimia somatossensorial. Que aí a gente entra nesses padrões sensoriais que guardam, que o corpo guarda. E aí a gente encontra esses padrões. E aí, através, de novo, das mobilizações periféricas e centrais, a gente consegue ajudar a desmobilizar isso. Quer ver como isso acontece? Quem foi massagista... Várias vezes, ou alguma vez que você foi no massagista, você estava fazendo uma massagista e começou a rir. Você começou a chorar. Veio uma dor. Nada mais do que você estar puxando o gancho do Luiz lá atrás, mobilizando uma memória tissular. Que tem uma história emocional junto. Não vai estar separado. Então, às vezes, você mobilizando o tecido, a história, lá na frente já se desmobilizou. Ou seja, o sistema nervoso central já tem a possibilidade de criar um novo padrão funcional. Porque a regulação de base foi alterada. Então, o CERN é esses... Esses cinco. Esses cinco cursos. Ok. E aí eles vão acontecer em Curitiba, Pato Branco e Belém. E Belém. Este ano. Este ano. Este ano. Então, eu lanço em Pato Branco dia 14 e 15 agora do mês de outubro. Uma sexta e um sábado. O curso das oito às dezoito horas. E ainda depois tem um atendimento de cada um individual das técnicas que aprenderam naquele dia. E aí o segundo dia, a mesma coisa. E ela sai com certificado nesse primeiro curso. Então, cada curso é um final de semana. Cada curso é dois dias. Dois dias. Esses dois primeiros. Tá. Aí o terceiro curso já vai para quatro dias. Ah. Aí já vai para quatro dias. Porque a gente tem que incorporar isso que aconteceu com o crânio. E aí é um detalhe importante que tem que ser falado. A gente não olha o corpo de forma fragmentada. Então, você vem com uma dor no ombro para mim. Eu preciso trabalhar o teu corpo como um todo. Então, às vezes eu vou trabalhar lá embaixo no teu pé. Isso é importante falar. Também. Porque o que nos mostra é que o corpo funcionando numa unidade. Isso é... Não sei como que as pessoas conseguem entender diferente disso. Mas, enfim, é o que nós temos. As pessoas olham tudo fragmentado. O corpo funcionando com uma unidade, você vai desprogramando o estímulo literalmente do pé à cabeça. Sim. Para você, a algum ponto vai ter uma resposta muito mais objetiva do que para o Luiz. Porque você tem a tua individualidade, mesmo sendo o mesmo problema. Não significa que você tem uma dor de ombro. O gangro estrelado, que é aqui, que tem uma ligação direta, vai ser extremamente... Vai dar uma resposta quando eu receber um estímulo ali, tão eficiente quanto a dele. Pode ser que não. Pode ser que na dele dê no gangro do estrenoide, no gangro mandibular, no do vago, numa abertura lá atrás do espaço C0, C1. Então, na minha técnica, a gente olha sempre de forma global. Nunca de forma segmentada. Eu não consigo hoje olhar e fazer um trabalho só lá em cima na tua cabeça. Porque parece legal, a cabeça controla tudo, né? Ah, então eu vou lá, vou direto na cabeça. Aliás, não. Não. Mesmo que você comece pela cabeça, você tem que cumprir, vamos chamar de protocolo? Sim. É necessário cumprir esse protocolo. Para realmente desparasitar deste padrão. Para tentar ir realmente passando novas informações para que o sistema nervoso central possa modular essas novas informações. Ok. E quem pode fazer essa formação? Os profissionais que trabalham com saúde. Mas tem que ser fisioterapeuta? Tem que ser já terapeuta de alguma técnica? Não, ele precisa, primeiro, ele precisa estar direcionado para essa área, ter um registro em alguma área, mesmo que seja dentro da área sistêmica, da área holística, que existem registros profissionais dentro dessa área. Então, são pessoas que estejam ligadas à promoção de saúde, que lidam com o corpo humano e que tenham uma formação direcionada para isso. Então, realmente, o carro-chefe, o público-alvo principal é o fisioterapeuta, são as terapias, as terapeutas ocupacionais, as fonodiólogas. E aí, os terapeutas holísticos que gostam de trabalhar com o toque, que gostam de ter como base o toque e que tenham o corpo humano. Mas tem que estar vinculado a uma instituição que dê respaldo que a lei exige. A pessoa precisa ter conhecimento prévio de anatomia ou fisiologia? Não. Pelo incrível que pareça, não. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma técnica de percepção. Por mais que ela seja extremamente técnica, com mobilizações de estruturas técnicas de cientificidade, mas eu demorei muito tempo, porque assim, Mauro, você consegue fazer isso, mas a Juliana e o Luiz conseguem. Então, eu demorei muito tempo para pegar uma coisa tão complexa que é o funcionamento interno, tanto é que a medicina, a sociedade não olha para isso, né? E trazer para uma coisa tão fácil. Então, tem um protocolo que você executa no corpo que você vai ter respostas. Quem é perceptivo, que normalmente é o caso dos terapeutas, né? Que vêm de áreas mais holísticas, mais sistêmicas, eles são muito perceptíveis. Então, isso ele vai conseguir perceber. Ele vai conseguir perceber um rubor, mudança de olhar, um relaxamento tessidual, temperatura, uma mudança de temperatura, isso mesmo. Ele vai conseguir. Aí, claro, depois ele vai precisar correr um pouco atrás da anatomia para saber o que está embaixo das mãos dele. E a visão deste trabalho é exatamente mostrar não o que a gente pode tocar, mas sim o que você pode atingir através de um toque. Utilizando, de novo, energias mecânicas e energias elétricas. Energia elétrica que a gente tem nas mãos, gente. Quem duvida, sabe aquele choquinho que você leva? É a energia estática que está presa no teu corpo. Quando você toca um outro ponto lá que isso pode ser mobilizado, acontece. Então, saibam, nós temos 70 picos de energia entre as duas mãos. Se a gente fechar o polo, um positivo e um negativo, isso vai transitar a mão da gente. Quem está no meio vai ser mobilizado por essa energia também. Então, isso nos dá a possibilidade de desmobilizar aquele padrão. Seria como um desfibrilador. Eu não ajusto a regulação. Eu tiro o bloqueio, a técnica, tiro o bloqueio para o corpo poder se autorregular. Aí vai ser regulado do quê? Diante da biologia ancestral, diante de como ele está sentindo, das sensações que ele está tendo perante as experiências. Isso vai ter uma resposta sobre a energia que toca esse corpo. E conforme esse corpo está, ele vai manter o sintoma, ou ele vai diminuir ou cessar aquele sintoma. Ele vai sair de um estado patológico de doença e pode vir para um estado de bem-estar e saúde. Isso é volátil. Sim. Isto é volátil. É possível. Show de bola. Então, você aí que é terapeuta, que ouviu esse papo aí, você que é terapeuta de toque, que é um reflexoterapeuta, você é um acupunturista, você é um osteopata, massagistas em geral, quiropraxista, toda terapia aí, que você é doim, shiatsu, toda terapia de toque. Os fisioterapeutas. Os fisioterapeutas. isso aqui, uma ótima formação para você adicionar aí no seu currículo e também para você ter mais resultado no seu trabalho. Um resultado diferenciado, técnica diferenciada. Está aí para você fazer a formação aqui com o Mauro e ter esses resultados diferenciados, não só para você ganhar mais dinheiro, não, não foca nisso não, mas sim para fazer a diferença na vida das pessoas, que é isso que é o grande foco aqui. Sim. Ter um resultado muito mais duradouro e diferenciado, não só fisicamente, mas também emocionalmente. E para quem quiser, Mauro, se tratar com você, você ainda atende? Sim, não, não, eu adoro atender, gosto de atender, né, espero não perder essa via, tá? Eu atendo aqui em Curitiba sempre na segunda quinzena do mês, então, a segunda quinzena eu atendo aqui em Curitiba, aqui na região do Batel, e em Pato Branco na primeira quinzena do mês, tá? Então, eu continuo atendendo regularmente, tá? E aí, às vezes, a gente sai por alguns lugares aí do Brasil atendendo também, tá? Mas em relação ao curso, eu tenho a formação, então, em Pato Branco, dia 14 e 15 do 10, aqui em Curitiba, dia 28 e 29 do 10, e lá em Belém, dia 10 e 11 do 11. Então, esse ano vai ser esses três cursos, que é o primeiro curso em todos esses lugares. E a partir do ano que vem, aí a gente vai criar uma agenda que a gente vai pôr aí à disposição, né, essa formação, já com o segundo curso, para quem fez o primeiro, e, enfim, tentando divulgar e difundir essa técnica. Porque é uma técnica, eu gostaria de falar para os profissionais, que ela não vem entrar até em concorrência com as outras, porque ela é uma técnica que vem agregar. Complementar. Ela vem criar uma condição favorável para o outro terapeuta trabalhar, né? Então, por exemplo, lá com a minha esposa, que ela trabalha com as crianças neurológicas, ela tem que promover a habilitação ou reabilitação, em alguns casos, neuromotora. Com esses bloqueios, que essas crianças têm muitos bloqueios químicos, ortopédicos, neurológicos, eu abro a estrada, né, para que essas, para que essas terapias possam ter mais eficiência. Isso é o que a gente percebe no nosso serviço. Então, isso acontece com a fonodiologia, acontece com o alcool futurista, acontece com as terapias de sexualidade, enfim, acontece com os dentistas que hoje estão tratando bruximos, o apertamento, quebra de dente, às vezes os implantes não conseguem se fixar, né? Porque não chega sangue, gente. Não chega informação de base lá. Os fluxos que o corpo precisa para manter a sua fisiologia normal não está acontecendo. Então, essa é uma técnica que entra aí. Ela não entra lá para uma doença, ela entra para o corpo poder se regularizar para poder funcionar melhor. É uma terapia de base. Uma terapia de base. Isso mesmo. E aí, os profissionais usufruem disso. Dentro das suas áreas. Perfeito. Ok. Então, para quem quiser mais informações, está na descrição do nosso vídeo o site do Mauro, que é o www.maurolopescs.com.br e o Instagram que é o arroba desbloqueio neuroquímico. Isso mesmo. Certo? Isso mesmo. Então, a gente vai deixar escrito na descrição do vídeo para o pessoal poder ter acesso. Quem quiser mais informações, então, é só entrar em contato. Nos dois, vai encontrar o seu WhatsApp, o WhatsApp da sua equipe, né? Isso. para poder se informar, então. Então, é isso aí. Tudo bem. Tanto para atendimentos quanto para fazer a formação. Isso. Pode entrar em contato que a gente está à disposição para, enfim, difundir esse contraponto do que esse mundo corporativo da área da saúde e que tem tanta mistificação, tem tanta ilusão, a gente está querendo trazer algo bem mais palpável, bem mais realista que está acontecendo ali no corpo. É só observar. Sim. Pois é. Então, para você que está assistindo a gente, ouvindo a gente aí, gostou, você gostou desse conteúdo? Escreve aí embaixo para a gente, comenta aí, porque eu gostei muito. Isso aqui é muita sabedoria, gente. Para chegar no nível desse papo aqui que o Mauro trouxe para a gente, isso aqui não é fácil, não, gente. Isso aqui é muita experiência, muito conhecimento. Então, para você aproveitar, você pode fazer o curso do Mauro, pode se tratar com o Mauro, fica aí com a gente sempre, que tem sempre convidados de qualidade como esse daqui que a gente trouxe hoje. Como eu disse, gostei muito, você gostou dessa conversa? Amei, você não está entendendo. Já vou fazer minha consulta até agora aqui, já vou deitar aqui nessa mesa, você não está entendendo? Então, Mauro, o Genésio, o Genésio lá em São Paulo, fui dar uma entrevista assim também, e aí ele fez, terminou, ele me levou para dentro de uma sala deitando numa mesa. Claro, já pega a maca lá, amor, já busca a maca. Não, 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 se embola, se embola, você vai fazer isso. Nós temos a maca aqui, pera aí, nós já vamos arrumar esse aqui agora. Mauro, muito obrigada, muito obrigada mesmo por você ter aceito esse convite sem nem conhecer a gente. Obrigado, Fabiano, famoso salgadinho, por fazer essa ponte, por nos apresentar uma pessoa tão maravilhosa, tão rica em conhecimento, em bagagem, né, meu bem? A gente fica lisonjeado. Eu que queria agradecer a oportunidade, ter um espaço para poder falar dessa coisa que talvez seja nova para a grande maioria, mas poder ter esse espaço para poder falar. Queria então agradecer a vocês e também ao Fabiano por ter feito essa ponte com a gente e me colocar à disposição de vocês e das pessoas que de alguma forma ouviram, né, e tiveram contato pelo podcast com essa informação. Então, estou sempre à disposição para falar sobre o ser humano. É isso aí. Então, é isso aí. Muito obrigado a você também que está assistindo a gente. Tamo junto sempre aqui nessa câmera, né? Eu com o Tchauzinho de Miss. Tchauzinho de Miss. Valeu, galera. Tchau, gente. Tchau, gente.